Vamos agora ao item 4. Use o valor de K obtido no item 3, ou seja, o valor 10, para determinar as massas desconhecidas verde, amarela e vermelha. Então, o mesmo procedimento, medir a alongação de cada um dos pesos para calcular depois a massa. Vamos com o verde. Vamos com o verde. O verde para no 7. 7, então vamos anotar aqui o valor 7. Vamos agora ao marrom. O marrom para no 15,5. Anotamos marrom ou amarelo, dependendo do ponto de vista. Vermelho. Então, vamos ao vermelho. O vermelho está aqui. E para no 30. O vermelho para no 30. Anotamos 30. Aqui a fórmula é clara. A massa é igual a K vezes Δx. K, eu calculei no item 3, que é 10, vezes Δx, que nesse caso é 7. 10 vezes 7, 70. 10 vezes 15,5. 1, 5, 5. 10 vezes 30, 300. E assim terminamos a tarefa 4.